Qual é o seu maior medo na cerâmica? Queimas? Que essas peças todas rachem? Esmaltação, talvez? Pois bem, uma das coisas que eu mais tinha medo quando eu comecei a trabalhar com cerâmica era de gesso. De fazer moldes ou placas de gesso. Vê se pode, gente. Gesso é muito simples de trabalhar. É trabalhoso, mas é muito fácil. Então, se você, assim como eu, tinha, ainda tem medo de fazer os seus próprios moldes e placas de gesso, fica aqui comigo para aprender a colocar a mão numa massa um pouco diferente hoje e fazer as suas placas de reciclagem de argila sozinho. Assiste até o final do vídeo que eu vou te explicar direitinho uma forma de você superar esse trauma na vida. Olá, o meu nome é Cíntia Sarmento e esse aqui é o canal Vida Feita à Mão, onde a gente tem uma iniciativa bem bacana de divulgar o universo da cerâmica artesanal através de vídeos com técnicas diversas para você, como é o caso desse aqui, mas também através de mini documentários e vídeos sobre gestão e organização de ateliês e quem sabe o que mais que vai surgir da nossa cabeça no futuro. No vídeo de hoje eu quero te ensinar como fazer uma placa de gesso para você poder reciclar argila. Essa placa também vai servir para você acelerar alguns processos de modelagem, no caso de você morar em uma cidade um pouco úmida como a minha, que é Curitiba. Então vamos lá. Eu espero também que até o final desse vídeo você perca um pouco o medo de colocar a mão no gesso e desenvolver novos projetos de moldes e afins. Ah, uma outra coisa, se você quiser que eu faça um vídeo explicando como fazer moldes de gesso para você usar na sua produção, deixa aqui nos comentários me dizendo que eu vou pensar sobre este assunto com muito carinho. Já aproveitando, se inscreve aqui no nosso canal e aciona as notificações para você ficar sabendo sempre que sair um vídeo novo por aqui. Bom, gesso. O gesso, na verdade, ele nada mais é do que um material proveniente de uma rocha, ou seja, ele é um mineral, que passa por um processo de desidratação, que é o momento em que a gente vai usar ele, mas diferente da argila, nem um mineral. Ele não tem a capacidade de virar cerâmica depois que ele é queimado em altas temperaturas. Também diferente da argila, o gesso, quando a gente adiciona água nele, ele não ganha plasticidade, fica molinho para a gente trabalhar, ele endurece. E é isso que faz do gesso tão legal. Quando a gente adiciona água no gesso, ele inicia um processo de reidratação num nível molecular, tipo lá nas moléculazinhas mesmo. E aí, é isso que faz essa transformação química, mesmo que faz com que o processo de endurecimento do gesso não seja reversível. Diferente, por exemplo, da argila, que quando ela seca, que tá um torrãozinho, a gente coloca a água, reidrata ela e pode usar de volta, fica maleado e tudo mais, né? O gesso, quando ele tá duro, ele tem uma característica que é, assim, muito legal e que a gente pode usar com, assim, diversas possibilidades dentro do universo da cerâmica, que é o fato de ele absorver água, ele absorve a umidade da nossa argila. Por isso que a gente vai fazer uma placa para reciclar a argila com gesso, por isso que os moldes são feitos com gesso, enfim. Para produzir, então, uma placa de gesso, você vai precisar dos seguintes materiais. Aqui, eu acho que a gente vai ficar quase parecendo com um tutorial de receita. Uma caixa plástica com um fundo bem retinho e liso, sem ranhuras e sem reentrâncias. Ela precisa ser bem quadradinha mesmo, não pode ser com curvas e nem nada, tá? Um pote plástico maleável, esse bem importante. Eu gosto bastante de usar esse aqui, ele é um pote daqui, é uma tampa de bolo de padaria. Funciona muito bem, mas se você tiver qualquer outro pote maleável também vai bem, tá? Um pote qualquer, só para você poder pesar o pote de gesso dentro mesmo, não importa qual pote é, pode ser um pote de sorvete, tem gente que usa pote de sorvete. Gesso de secagem rápida de qualquer marca, só ir numa loja de materiais de construção e pedir, ou num, enfim, nesses lugares que faz sanca, enfim, gesseiro, gesso de secagem rápida. Uma espátula de silicone ou uma colher, o que você preferir também, eu gosto bastante da espátula. Água, uma balança, uma régua ou uma trena, sei lá, o que você preferir. Luvas, aí é opcional, eu sei que tem gente que tem alergia a gesso, então tem que ficar de olho nisso, e sem contar que o gesso resseca bastante as mãos, né? Eu gosto de usar luvas. Importantíssimo, uma máscara para pó. Pode ser uma dessas máscaras descartáveis, que você compra em formácia, já ajuda, mas se você puder comprar uma dessas próprias para pó, é melhor. Tem em qualquer loja de materiais de construção e deve custar, assim, tipo, 5 reais. O ideal para uma placa de reciclagem de argila é que ela tenha, assim, mais ou menos uns 2, 3 centímetros de espessura, o que vai garantir que ela tenha mais resistência durante todo o processo de umedece e seca, umedece e seca, que vai ser toda a rotina da vida útil dela. Sem contar que se a sua placa for mais grossa, ela vai ter capacidade de absorver mais água, ou seja, você vai poder reciclar mais argila nela de uma vez só. Vamos, então, começar medindo o tamanho da caixa para a gente poder calcular a quantidade de gesso necessária para essa placa. Tendo a medida dos lados da minha caixa, eu vou calcular, então, o volume aproximado de gesso que eu preciso, considerando aquela altura de 3 centímetros que eu comentei. Para calcular o volume, é só você multiplicar a medida de um lado, pela medida do outro lado da caixa, pela altura que eu quero para a minha placa, e prontinho. Esse resultado aqui seria o volume exato de água que caberia nesse espaço da caixa. Mas, o pó de gesso, ele aumenta muito pouquinho o volume da água. Então, eu posso calcular dessa forma, que eu vou estar errando o volume de pó de gesso em gramas, né? Com uma diferença muito pequena. Para eu não produzir um gesso em excesso, eu posso diminuir desse valor até uns 5%. Eu vou tirar, tipo, um pouquinho só do que eu calculei e vai dar, assim, uma aproximação bem boa. Agora, vamos lá separar a quantidade de gesso e deixar aqui separadinho de lado. E para você saber o quanto de água você vai colocar para essa quantidade de gesso, vamos fazer o raciocínio da seguinte forma. Se você olhar no pacote do gesso, como esse meu aqui, o fabricante recomenda o uso de água numa proporção de 1 para 1. Ou seja, aqui no caso, para os 20 kg de gesso que eu tenho, eu teria que usar em 18 a 20 litros de água, de acordo com a instrução do pacote. Essa proporção de água, ela é utilizada para a construção civil, para gesso que você vai pôr em sanca, em parede. Então, assim, não é um gesso que vai precisar de uma resistência para ser transportado para lá e para cá. E nem mesmo um gesso que precise ter a capacidade de umedecer e secar e umedecer e secar com frequência, que vai ser a rotina que a gente vai precisar dessa placa. Não é a nossa realidade. Já se você procurar por aí pela internet e afins sobre gesso para produção de artesanato, você vai ver que o pessoal recomenda utilizar 50% do peso do gesso em quantidade de água. Isso vai resultar em uma peça de gesso muito mais dura, ou seja, muito menos porosa, o que é bom para o artesanato, para fazer esculturas, enfim. Mas também não é a nossa realidade. A gente precisa que o gesso absorva a água, lembra? Justamente por isso, a gente vai pensar, então, em uma proporção intermediária. Nem tão poroso e nem tão duro, para a gente poder ter uma absorção de água bacana, mas ao mesmo tempo ter resistência para a nossa peça. Então, vamos imaginar ali em torno de 70% ou 80% do peso do gesso que a gente tinha inicialmente, calculado como peso de água. Com o 70%, eu vou ter uma placa que é mais dura, ou seja, ela é mais resistente, mais durável, mas ela absorve menos água. Já com o 80%, eu vou ter uma placa que absorve mais água, mas ela é um pouco mais mole, vamos dizer assim, tem menos gesso na composição daquele material total, e ela é mais absorvente, ela vai absorver mais água. Então, assim, na dúvida, faz uma de casa, testa e vê qual você prefere dentro da tua realidade. Então, vamos aqui pesar 70% do meu peso inicial de gesso, já com 5% a menos, que era aquele volume calculado inicial, né? Só que dessa vez eu vou pesar a água. É sempre importante pesar a água e não medir nessas jarras com medidas, porque elas são bem imprecisas. E pesando na mesma balança em que eu pesei o gesso, eu tenho muito mais segurança de que pelo menos a proporção de um para o outro está correta. Eu vou, então, colocar essa água no meu pote plástico maleável e vou salpicar o gesso por cima dessa forma. Sempre lembrando de colocar o gesso na água e não o contrário. Se você jogar a água no gesso, é bem provável que tudo empelote e você perca o teu trabalho. Não demora muito para você fazer esse processo de colocar o gesso na água, porque aquela primeira colherada de gesso que você colocou já está reagindo com a água e se você demorar muito, a tua mistura vai toda endurecer de uma forma desigual. Demore no máximo 1 ou 2 minutos para fazer esse processo. Agora basta você esperar. Como tudo na cerâmica, tem uma espera envolvida. E não encoste, não misture e não rele na sua mistura, por nada. Se você começar a mexer, você vai começar a ativar a reação de uma forma desigual, tá? Deixa essa mistura descansar por um minutinho, para que esse gesso hidrate e aí assim você pode começar a mexer. Mexe suavemente, sem fazer bolhas. Então não é uma massa de bolo nem nada, tá? Por uns 2 ou 3 minutos, até que o gesso vai começar a ficar com uma textura de iogurte, desse jeito assim. Você vai ver que conforme você vai mexendo, vão saindo umas bolinhas de ar. Isso é ótimo, porque é o ar que estava no meio do pó do gesso, indo embora para não ficar preso lá dentro da placa de reciclagem. Agora é só verter dentro da minha caixa plástica. Mas então espera, não vai grudar esse gesso na minha caixa? Eu não preciso necessariamente passar um desmoldante ali? Calma, calma. Se a sua caixa plástica está novinha, não tem ranhuras, não é uma superfície rugosa, ela vai soltar sem problemas e sem a necessidade de desmoldante, tá? Já se você está usando uma caixa com textura, pode passar um pouquinho de vaselina em pasta. Com papel higiene, com papel toalha, assim, desse jeito. Voltando à nossa placa, você pode dar umas batidas de leve, dessa forma, para retirar mais algumas bolhas de ar, que estão ali no meio do gesso. Então deixa isso tudo descansar, quietinho, por algum tempo. Em cerca de uns 10 minutos, o seu gesso vai estar firme, mas ainda não está pronto. Se você colocar a mão por cima, ou por fora, na caixa, você vai notar que ele está quente. Inclusive, isso é a reação química do gesso que está acontecendo lá dentro. Quando a placa estiver fria, já é hora de desmoldar. Você pode só virar a sua caixa dessa forma e com cuidado dar umas batidinhas na parte de baixo dela. Prontinho, você tem a sua nova placa de gesso para reciclagem de argila. Pra poder começar a usar a tua placa, então você vai precisar esperar alguns dias, que é o tempo desse gesso secar completamente e terminar de reagir completamente. Porque ele vai continuar ali trabalhando por algum tempo. Daí pra frente, meu amigo, é só alegria. Ah, uma coisa importante. Gente, nunca deixe a sua placa de gesso secando muito tempo no sol, dentro de um forno ou do lado do teu forno de cerâmica, porque ela vai iniciar um novo processo de reação ali e ela vai acabar sinterizando. Ou seja, ela vai endurecer de uma forma que ela para de absorver água, que é justamente o motivo de você precisar dela. Então, cuidado com isso, tá? Deixa ela secando mais na sombra, no vento, que vai dar boa. E vamos encerrar esse vídeo logo de uma vez antes que ele fique muito extenso. Eu sei que é um assunto que dá pano pra manga, mas por agora, vamos parar por aqui, tá? Eu quis justamente fazer um vídeo bem detalhadinho, porque como eu comentei lá no começo, gesso sempre foi uma dificuldade e um desafio, um medo que eu tinha. E como eu recebo bastante perguntas de pessoas falando Ah, e onde você manda fazer os seus moldes? Eu mesma faço os meus moldes. Então, eu resolvi fazer esse vídeo pra vocês, pra gente começar a introduzir esse tema aí do trabalho com o gesso. Se você gostou desse vídeo, se foi um conteúdo que acrescentou pra você, não esquece de curtir aqui embaixo e já deixa um comentário pra mim dizendo o que você gostou mais, se você tem alguma sugestão que a gente possa melhorar por aqui, pra fazer esse tipo de conteúdo pra você. Não se esquece também de apertar esse botão aqui embaixo, pra seguir o nosso canal. já aciona as notificações pra você ficar sabendo sempre que sai um vídeo novo por aqui. E por hoje é só, pessoal. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.